Olá, eu sou Victor Caputo e este é o Arena Tech. Não faz tanto tempo assim começamos a ouvir sobre a rede internet 4G, mas ela já tem um sucessor e uma data estimada para sua chegada. A rede 5G deve se tornar uma realidade lá para 2020 e deve trazer grandes mudanças. Ela trará velocidade ainda maior e mais capacidade de ter dispositivos conectados. A estimativa é que seria possível ter sete trilhões de objetos conectados, ou seja, mil para cada habitante do planeta. Isso é o mais importante de tudo, mas por quê? Com a rede 5G, a ideia de internet das coisas pode se tornar realidade. Objetos de todos os tipos estariam conectados à rede e poderiam conversar entre si. Uma possibilidade bastante animadora é de carros conectados. Eles seriam capazes de comunicar com a cidade, entender o ambiente e até mesmo conversar um com os outros. Imagina só um futuro em que seu carro avisa sua casa que você está chegando e tudo ficar preparado lá dentro. Um mundo que sua geladeira entra em contato com o mercado e diz que você está ficando sem leite, por exemplo. Esse é um mundo com mais eficiência e mais inteligência também. O 5G terá grande importância nesse cenário, mas a gente ainda está um pouco longe de chegar lá. Os padrões técnicos ainda estão sendo definidos e depois disso, governos, empresas e organizações terão que começar a implementação dessa tecnologia. Por conta disso, vai ser só depois de 2020 que veremos iniciativas de verdade sobre esse assunto. Esse foi o Arenatec mostrando o futuro da rede móvel. Um abraço!